Começando mais com Beta How G, acessa nosso canal no Youtube, nossa fanpage no Facebook e nosso grupo também. Beta How G é patrocinado por Jogs Plus, o melhor portal de jogos. E aí galerinha do Beta How G, estamos aqui para mais um review bem legal, bem dinâmico e como sempre em parceria com a Jogs Plus. Hoje eu vou mostrar para vocês um jogo coreano bastante esperado, criado pela Gamelab, que é a desenvolvedora oficial dos jogos para Netmarble, que é a CJRM Entertainment. Eu vou criar, já tenho personagem criado, mas vou começar. Beta How G, então checar. Mostrar primeiro a criação de personagem de Round, que é o primeiro RPS já criado. Por enquanto só tem a versão masculina do personagem, agora começou o primeiro Open Beta. É normal não ter uma versão feminina. Vamos prosseguir. Aqui eu posso escolher os presets de rosto do personagem. Aqui eu escolho as roupas, eu posso escolher de punte ou B e posso fazer mistura sobre elas. Pronto, achei legal, ficou assim melhor. E criado o meu personagem. É bem simples, fácil e rápido. Como qualquer jogo de FPS. Por se ter mecânicas tanto de RPG quanto de TPS, ele tem essa facilidade de criação de personagem que ele pegou, claro, do TPS, como você já pode ter percebido. Aqui eu escolhi os canais, vamos escolher um 6 e entrar. Tela de loading do jogo, como todos os FPS, barra TPS também, eles mostram dicas de como melhorar seu jogo. Como você matar mais rápido, como você upar mais rápido, entre outras dicas que a gente já sabe mais ou menos que vai funcionar. Aqui é o tutorial básico que ele mostra. Eu já fiz tutorial básico, então ele não vai mudar o repetivo. Vamos apertar o Edgar. Aqui eu posso ver, mexer. Olha. PvP. Tem um gráfico bastante do capeta esse jogo. Eu achei legal o sistema de... Pra mim achar onde eu tenho que ir, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Baseado em muitos FPS, ou TPS, ele fez esse menu aqui. Ela é bem familiarizado pra quem... Bem mais fácil pra quem joga jogos de... De tiro no Xbox, em outros consoles, apertar 1 e 2, só bem simples. Eu vou 1, eu falo com ele simples. E o 2, eu vou na missão. Aqui eu aceito. Os jogos grandes, fácil e rápido de acessar. Aperto no caso aqui, F1. E eu tenho aqui várias missões pra me escolher entre elas. E eu vou no QI. Agora vamos esperar ele achar uma missão. Achou? Eu vou entrar. E apertar o READY. Que eu dizer que eu estou pronto para começar a missão. De... É como ele tem esse sistema de missão. O sistema da escolha de missão é muito igual... A jogos como Grand Chaser, Elves World e outros jogos actions que a gente encontra hoje em dia pela internet. É daquele jeito bem simples. Eu simplesmente entro. Alguém já está procurando. A gente fez uma sala. Aí a gente dá READY. Todo mundo começa. Aí todo mundo feliz. Parabéns. A diferença dele é que ele pega muitos elementos de RPG. Mas eu percebi que os elementos de RPG são a história. Eu tenho várias storylines. Várias histórias paralelas. O que torna o jogo não unicamente, não exclusivamente o jogo de tiro. Porque antigamente era exclusivamente... Jogos de tiro são exclusivamente de tiro. Pronto. É uma guerra do cabramba. Acabou, morreu. É aquilo. E o Rounds veio trazendo outras características. Por isso ele não queria ser incluído. Como ele não queria ser incluído lá no meio dos TPS, dos FPS. Que era esse tipo de história. É só uma guerra. Todo mundo se mata e acabou. Pronto. Acabou. Não tem uma história. A gente joga e não tem história, por exemplo. Esse não. Esse aqui já junta características de RPG, por exemplo. Tem aqueles action RPG. Por exemplo, Grand Chaser. Tem história. Mesmo eu escolhendo as fases. Eu escolho as missões. Cada missão tem uma historinha que ele conta. Mas se eu for seguindo de acordo com o nível das missões. Eu vou ter uma história fixa. Eu vou ter uma história perfeita. Criada. Um enredo ali por trás. E é isso que o Rounds tenta trazer para os jogos de tiro. Que não há atualmente. Ele tem gráficos bem legais e leves. Pode ver. Eu sinceramente... Os requisitos mínimos do jogo. São bem básicos. E... É um... É um... É um jogo que roda. Desde o Sims PC até o mais fodão. Então... O fodão sempre vai rodar. F dentre. Você tem medo. Isso é um jogo que faz mais. Isso é um jogo que faz mais. Isso não é o clássico. Não é dois. É impossível. Mas por que voa? Faz maldade. Os aliens usaram a tecnologia deles para criar armas de infecção em massa e transformam os humanos em zumbis. Por que eles resolveram fazer isso? Simples, porque assim o desenvolvedor não fica preso àqueles jogos. Por exemplo, zumbi. O que aconteceria se ele ficasse só fechado ao zumbi? Aconteceria um jogo igualzinho ou idêntico ao Resident Evil, só que online. Então seria um Resident Evil. Aí quando eles juntam os dois, o que acontece? Abrange o número de coisas que ele pode fazer. Ele pode fazer um zumbi. Pode fazer um alien. Pode fazer um alien zumbi. Pode fazer uma mutação entre alien e zumbi. Pode fazer uma mutação entre humanos e outros animais. Porque são aliens e eles podem fazer muitas coisas. Entendeu? Então, todas essas coisas aí entram no meio dessa categoria. Abrangendo o número de coisas que o... Monstros, por assim dizer. Que os desenvolvedores vão poder criar. Se eles não ficam presos só a um tipo de monstro. Só a aliança ou zumbi. Mas aí o round se eles for jogar... Conta a história. Vai contando a história. Mas tá vendo, eles tão conversando aqui. É a história acontecendo. Eu tô jogando, mas tem uma história acontecendo contada. Tipo, eu chego lá, abro a porta. Abre! Ah! Viu? Vamos lá, recarrega, Armon Rocks e Repair. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. O jogo é bem legal no seu gráfico, na jogabilidade. Quem gosta de TPS, vai gostar muito desse jogo. E diferente dos outros TPS, ele vai contar uma história. A história deixa a pessoa mais envolvente no jogo. Puxa mais a pessoa pro jogo. Faz ela entender melhor o porquê daqui e tal. Só que muitos FPS não tem história nem nada, só o cara chegando lá. Diferente dos rounds. Então, ele vai juntar essas duas coisas. Esses dois jogadores, o RPG e o TPS. Nesse jogo muito alucinante de águias. E ficado de capeta. Muita gente, claro, não vai curtir, vai preferir os TPS quadrões. Mas vai da escolha do jogador. Eu gosto de TPS, eu gosto de história. Então, rounds é uma boa escolha pra mim. Porque existem muitos dois universos que muita gente gosta. De dois tipos de categorias de jogos que o pessoal mais gosta. Mais famosos hoje em dia. E coloca eles em um só. História traz história ao TPS. Bem legal isso. Com mecânicas bem simples. Barra de espaço. Fala de NPC, tu pode usar praticamente só o teclado. Não precisa usar o mouse pra nada. Tu usa, por exemplo, o teclado lá. Tu usa lá o teclado. Fala que o NPC apertar 1 ou 2. É bem simples a interface. Que torna o jogo bem mais legal. Mas ele pega muitas coisas. Por exemplo. Primeiro. Que, percebem só. Ele tem umas mecânicas muito parecidas. Com jogos ocidentais. Como Last 4 Dead. Percebem só que eu tenho um zumbi. Com referência ao Boomer. Entre outros. Que tipo. É inovador o estilo de jogo. Com nova mecânica. É. Mas não tão assim. Mas também não pode inovar tanto. Eu acho. Porque. Muitas vezes. O cara que gosta de jogos de tipo de zumbi. Já gosta desse tipo de jogo. Tipo. É um jeito deles pegarem esse cara. Porque geralmente esse tipo de gente. Ele é muito fixo naquele jogo e tal. Então. O único jeito de fazer ele sair. É pegar alguma coisa fixa de lá. E adicionar aqui também. Que mala fixa nesse jogo. Assim atraindo. Outros produtos alvos. E eu acho que tipo. Foi uma maneira deles trazer os jogadores. Principalmente do. Left 4 Dead. Para cá. Deve ser um acaso. Que bom. Deve ser um acaso. Que bom. Deve ser um acaso. Que bom. Deve ser um acaso. Outro ali. Não é. Mas na verdade. Pode ser um acaso. Ele tem... Ah, morre! Está aí, pronto. Pode encurrar para mim um modelo. Jornmage, Jornmage, Jornmage. Jornmage, Jornmage! Jornmage, Jornmage! Jornmage, Jornmage, Jornmage! Jornmage, Jornmage, Jornmage! Lá na Coreia, os jogos de MOBA e jogos de tiro estão que nem os jogos de MOBA no ocidente. Tipo, tu faz um e quatro a mais também pra competir com o tiro. Só porque um fez sucesso não quer dizer que os outros fazem. O cara não analisa bem o que faz um de ser sucesso. Ele simplesmente quer criar igual, pronto, acabou. E essa é a feta. Bom, eu vou terminar logo a sua missão. Agora eu vou ficar... Fala, bata! Esses filhos da mãe. E vocês curtiram um pouco da história do jogo. O round conta com vários tipos de jogabilidade. Tem essa que é o famoso PVR. Opa! O famoso PVR do jogo. E... O que que é? O play versus engine. Ou seja, eu vou lutar contra a máquina. Eu luto contra computadores e tal. Aí ele também conta com o modo PVP. O Battleground. E outros tipos de coisas que eles pegaram... Outros tipos de modos de jogo. Que eles pegaram de jogos RPG. Só era... Praticamente exclusivos jogos RPG. Como Battleground. Eu posso ter... Eu posso ter... Eu posso criar uma raid. É um grupo enorme de gente. Em dungeons, cavernas... O que antes nos antigos... TPS, padrões e FPS não há, é uma coisa que praticamente o time foi exclusiva e chegou com os RPGs, que os RPGs que criaram eles estão até por TPS, o que deixou uma jogabilidade mais abrangente, assim faz as pessoas tanto traz, esse é a categoria de RPGs, é uma categoria nova, então não há muito de falar, praticamente só tem um jogo, esse é o primeiro jogo TPS que surgiu, eu imagino eu poder jogar esse jogo de tiro com coisas em modo de jogo como por exemplo, se eu jogava na refugia, aquelas missões de Dungeon e tal, que eu ia lá em Stangles e outras coisas, é isso que o Hound tenta trazer para os seus games, ele é um jogo que tenta agradar ao mesmo tempo o fanático, ele tenta agradar os jogadores de RPG, os jogadores de RPG e também ao mesmo tempo agradar os jogadores de áudio de tiro, mas principalmente não tem o modo FPS, então tecnicamente falando ele é um RPS barra TPS, ou um RPG barra TPS, mas a certa classificação seria MMO de terceira, MMO RPS de terceira pessoa, essa é a categoria certa dele Aaaaah, lá Mato, acaba logo, Wave desgraçado Aí chegaram nossos salvadores para ajudar Matem, matem, matem Não, agora não é seguro. Vamos lá. Bombo, essa situação é terminada. Como é que os outros? CFA e bravo tem que ter acesso. Alfa tem que ter acontecido. Alfa tem que ter acontecido. Isto é... Isto é o próximo trabalho. Missão sucesso! Vamos ver o final da rodada Como nos jogos actions Eu tenho a possibilidade de escolher entre 6 cartas Só que essas 6 cartas, diferente dos outros jogos De action Eu tinha que eliminar 3 E eu escolhi essas 3 Mas nesse não Eu e meu amigo, a gente luta pelas cartas Tipo, o meu amigo escolhe uma Eu não posso mais escolher aquela, eu tenho que escolher a outra Não sei se vocês entenderam bem o sentido disso Mas é, traz um pouco de Características meio de RPG mesmo E actions RPGs Beleza Eu vou seguir aí, já segui essa desgraçada Eu tô bem aqui, não sei se fui da mãe Beleza, eu vou falar com ele Vamos terminar essa porcaria de missão Outra missão Vamos ver se eu apertar K O que é esse K? São habilidades especiais Que eu posso ter e posso usar no meio do jogo Por exemplo, eu posso ver aqui Essas habilidades que eu estou vendo agora São referentes da minha pistola Aqui são referentes a outros tipos de armas Qual o meu tipo de arma? Tá vendo? SMG, shotgun, assault, rifle, entre outras coisas Eu tenho tanto active skills quanto passive skills Eu posso criar até 4 sets no total E também posso ter Dungeons, por assim, tutoriais Por exemplo, aqui eu vejo os tutoriais de coisas que eu posso fazer Só que eu tenho que comprar essas coisas, certo? Eu vou fechar aqui Vou mostrar o inventário Aqui é o meu inventário Eu posso equipar, ó Eu equipe as armas Viu? Bem simples, como se fosse É igualzinho nos jogos de RPG Ou seja, o inventário O sistema de inventário deles Funciona como o sistema de inventário dos RPG Aqui eu não entendi bem o que que é Eu só acho que, tipo, aqui seria Como se fossem missões que eu tenho É a minha janela de missões Aqui eu vejo todas Como em todo jogo de FPS De jogo de tiro Eu tenho os ativamente Que foi uma coisa Uma das coisas que Os jogos de tiro Os primeiros jogos de tiro Como Battlefield e Calvador Que são as referências Hoje em dia Trouxeram E começou a surgir Esse sistema de ativo Isso tudo com a tag jogo E hoje em dia Até no round Pode ver Eu tenho várias Em mimissões Assim, por assim dizer Para me fazer E ganhar ativo Aqui é o lobby Aqui eu posso falar com as pessoas Eu queria chamar elas Para o meu grupo O N O N Eu não entendi muito bem Pelo que eu sei É um sistema de leilão Por assim dizer No U É a interface de gráfico Opções do jogo A primeira aba É a de vídeo A segunda é de som A terceira É a interface em geral Eu também posso usar o H Que o H De maneira mais rápida E prática Me mostra Tudo que eu posso fazer Pelo meu teclado Desde screenshot Até mudança de armas Até ações Que eu posso ter No meio do jogo Como acionar o chat Entre outras coisas Eu posso apertar o M Também E ter uma visão Do mapa Onde eu estou E é uma visão Bem legal Porque por exemplo Ele mostra aqui Os ícones Não mostra daquele jeito Os ícones bem pequenininhos Só que bem menor Às vezes que atrapalha Ele mostra um jeito Bem grande já Eu só coloco o modo em cima Vejo o que ele faz E pronto E eu já vejo onde ele é É meio que um mapa É um mapa Criado em 2.5D Para facilitar a visualização Para os jogadores Bom Esse foi o Round Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar jogando Eu vou trazer gameplays Entre outras coisas Porque eu simplesmente Gostei muito desse jogo Eu recomendo a vocês jogarem Mas como ele ainda não foi lançado No ocidente Para vocês jogarem Vocês vão precisar de uma KSSN E se registrar na Netmarble O site vai estar aí embaixo Na descrição E na descrição também Vai estar o link Do review completo No site Do jogosplus.com.br Você pode acompanhar lá O review completo Escrito Quanto acompanhar De acordo com o vídeo Você pode assistir o vídeo Por lá E também Ler Toda Toda review Escrita aqui Feita por mim É claro E também E também pode comentar E dar sua opinião Tanto sobre o vídeo Quanto sobre o review Escrito E as imagens Que eu vou postar lá Imagens exclusivas Que não foram exibidas Nessa parte Que eu estou mostrando Para vocês Não esqueça De se inscrever No canal Isso ajuda bastante Deem um like Aqui embaixo Beleza E também Breve Eu terei Vou postar Um PDF Interativo Para você Que usa o tablet Gosta de ver meus vídeos Pelo tablet Ou pelo celular Para você acompanhar O nosso review Escrito Pelo PDF Interativo O que é o PDF Interativo É como se fosse Uma revista Só que no seu tablet No seu PC E tal Você pode ver o vídeo Por esse PDF Se você quiser Você pode acessar Os principais sites Que De empresas E outra E do jogo Principalmente Que eu vou falar Aqui atualmente E pode acessar também Nossa galeria De imagens Feita Feita especialmente Para o nosso Querido PDF Interativo Então é isso Galerinha Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever Compartilhe o vídeo Com seus amigos Vá lá Coloquem no Facebook O Xambau4 É isso Esse é mais um vídeo E até a próxima